500 metros, areia, Jockey Club Brasileiro Clássico Itajara. Vamos ao pulo de partida. Tudo pronto. Atenção. Oi, dada partida para o sexto par do programa Clássico Itajara. Small Talk, linha 1, tenta a primeira Zanda, avança lá por fora, Zanda toma a ponta, vai sacando o meio corpo, um corpo inteiro, Small Talk em segundo, ele o campeone, em terceiro avança por fora, tenta a segunda colocação, em quarto, aberto, Golden Point, Jump Flight, em quinto, Ingo Hoffman, aparece em sexto, Jackpot, em sétimo, Sampoldo, avança em oitavo, Mindfulness, com a lanterna na mão, entrando pela grande curva e a ponteira é a Zanda, mantém o corpo inteiro lá por fora, ele o campeone, tenta avançar para cima do ponteiro Small Talk, próximo em terceiro, em quarto, Golden Point, em quinto, Jump Flight, em sexto, tentando melhorar Ingo Hoffman, depois Sampoldo, Vance, Jackpot, Mindfulness, vão se aproximando da reta final do Clássico Itajara, 2021, e o ponteira por dentro é a Zanda, mantém cabeça e pescoço de vantagem, avança o campeone por fora, com mais por fora, competidores Small Talk, que contornam a curva de chegada, entram pela reta final a 600 do vencedor, é o Clássico Itajara, cruzaram a seta dos 500 do vencedor, e o campeone avança para cima da Zanda em frente às tribunas gerais, e o campeone, Zanda, Zanda tem vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, e o campeone em segundo, Ingo Hoffman, cá por fora, na seta dos 300, e o campeone carrega para cima da Zanda na luta pela primeira colocação, com Jumping Flight, na seta dos 200, e o campeone avança por fora, vem tentar a primeira colocação, e o campeone dominou, sacou cabeça e pescoço de vantagem, avança Mindfulness, voltou a Zanda, vão se aproximando do espelho, cruzam a faixa final, entre o campeone e Zanda, depois Mindfulness, Jumping Flight, até os demais, vamos aguardar o placar.